No tag de volta hein galera, dessa vez mais um vídeo aqui no canal E vamos ter uma notícia sobre as negociações do Neymar Isso mesmo galera, tá uma novela se ele sai ou não sai do PSG Se o Barcelona compra ou se não compra Então já saiu aí uma contraproposta absurda do PSG Vou ler então a matéria aqui pra vocês que saiu da OneFootball agora faz alguns minutos PSG planeja oferta milionária para evitar a saída de Neymar para o Barcelona Dois gigantes brigam para contar com os serviços do brasileiro Neymar O Barcelona não esconde a vontade de recontratar o jogador para reviver Uma parceria que trouxe grandiosos resultados dentro de campo Mas o PSG aposta em sua força financeira para manter o atacante no elenco Segundo informações do jornalista Nicolo Esquira O time francês prepara uma proposta salarial espetacular para renovar com o Neymar até 2025 O brasileiro passaria a ganhar 38 milhões de euros por temporada Isso é mais de 216 milhões de reais A oferta será enviada pelo brasileiro Leonardo, diretor esportivo do PSG Para o time francês A ordem é aproveitar a fragilidade das outras equipes do mundo Em função da diminuição de receitas com a crise causada pelo coronavírus Neymar está no futebol francês desde 2017 E seu atual contrato é válido até 2022 Neste momento ele está no Brasil e aguarda as decisões para a volta das atividades Então os dirigentes aí né galera do PSG já estão aí aproveitando esse momento E sabem que o time é muito milionário, eles têm grana Então vão aproveitar esse momento de crise para tentar aí conseguir mais e mais dinheiro Querem contratar ele? Beleza, vamos botar um valor muito acima que os clubes não vão conseguir contratar Ou seja, querem ele? Paguem mais do que a gente vai oferecer PSG vai abrir os cofres para manter o Neymar Essa é a notícia que sai hoje, está sendo especulada pelo Brasil e o mundo todo Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem um like, se inscrevam no canal e em breve mais vídeos de futebol da vida real Um forte abraço e até o próximo vídeo Falou, fui!